E olha só, pessoal, chuva forte, viu, que caiu na região aí nas últimas horas, ontem à noite, também durante a madrugada, provocou estragos em pelo menos quatro cidades. Árvores caíram em ruas, avenidas e também em rodovias. Em Ilha Solteira, a cidade mais atingida pelo temporal, oito árvores caíram. Uma delas foi na rodovia dos Barrageiros. Equipes dos bombeiros e do DER tiveram que interditar a via para a remoção dos galhos e dos troncos. Já em Pereira Barreto, fios de energia entraram em curto-circuito. O vento arrancou árvores pela raiz. Uma delas foi na rodovia Feliciano Salles Cunha, que inclusive causou uma batida traseira entre dois veículos. Outra caiu na vicinal que liga o município ao aterro sanitário. Em Castilho, o temporal danificou lojas, derrubou árvores e rompeu fios de energia. Os bombeiros tiveram que interditar ruas e avenidas por conta do risco de choques elétricos. E olha só, gente, em Andradina, uma árvore também caiu, só que na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo. A pista teve que ficar interditada por mais ou menos uma hora, mas ninguém ficou ferido.